Júnior é o mês de celebrar o orgulho LGBTI+. Todos os anos acontecem grandes paradas e atos políticos a favor do reconhecimento da diversidade sexual, além da promoção de interesses profissionais diante da sociedade. E quem conversa com a gente sobre o assunto é a artista Isis Brocken. O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Então, assim, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que discutir sobre isso, né? O transfeminicídio no país é, tipo, muito exorbitante, tem taxas altíssimas. Então, que esse mês a gente tem orgulho, sim, de quem a gente é, mas a gente também precisa de espaço, a gente também precisa de visibilidade, né? A gente quer ver travestis nas novelas, a gente quer ver travestis sendo jornalistas, a gente quer ver travestis cantando, a gente quer ver travestis na televisão, a gente quer ver travestis ocupando todos os espaços, né? Cananda Micaela para o Boletim Jornal da Peripê.